Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, hoje a gente vai dar uma passeadinha básica por Melbourne, Melbourne é a capital do estado de Vitória, aqui na Austrália, bom, pra quem me conhece sabe que Melbourne é minha cidade favorita aqui da Austrália, eu amo esse lugar, acho um lugar bonito, chique, despojado, descolado, mas não mora aqui, moro em Sydney, que também é uma cidade que eu amo, mas toda vez que eu tenho uma oportunidade de viajar, de fazer alguma coisa diferente, eu pego o avião e venho pra Melbourne, então vamos passear! Eu tô dentro de um shopping aqui em Melbourne e eu não sei se dá pra ver, ó, atrás de mim dá pra ver essa chaminé enorme, então, e ela é protegida, olha só, isso aqui faz parte de um patrimônio, eu não sei se é patrimônio cultural da cidade, mas aqui, funcionou, acho que a primeira fábrica de armas, não de armas, mas pra munição de armas aqui da Austrália ou de Melbourne e aí, construíram o shopping aqui, mas mantiveram essa fábrica antiga, então você vê a fábrica atrás de mim, tá vendo? e a chaminé protegida por essa cúpula linda Ah, então, o que eles estão me encontrando é o seguinte, não é a chaminé, na verdade, quando eles faziam uma bala pra essas armas, vinha lá de cima e aí, eu não sei como era o processo de esfiamento, caía e se transformava no material final lá embaixo que é onde fica a base dessa fábrica, é claro que essa fábrica não existe mais, porém, como é um patrimônio da cidade, eles mantiveram em volta do shopping, fantástico, né? então, ó, tô aqui na base, que fica também dentro do shopping, ó, também é um shopping center, você consegue ver atrás de mim e aqui é a fábrica, bom, vou fazer um pouquinho de compra agora, porque eu também sou filho de Deus aliás, deixa eu dar um toque, Melbourne é bastante conhecida por ser uma cidade muito cultural mas, principalmente, porque a mulherada aqui é um show, viu? os caras também são bonitões, parece que as pessoas aqui em Melbourne têm uma consciência mais europeia e as pessoas se cuidam Ah, lembra uma vez que eu te falei do Bruce Juice? quando eu tava viajando por Brisbane? então, aqui em Melbourne também tem, e como você viu na minha tag australiana que eu falei também disso aqui, não tô fazendo jabá não, porque eles não me pagaram, é só porque eu gosto mesmo então, eu tomei, eu basicamente tome isso aqui quase todo dia, porque me dá uma levantada, sabe, o astral e... é bem energético, eu adoro aí, ó, tava mostrando do lado de dentro a chaminé e aqui é do lado de fora com essa pirâmide com toda essa estrutura de vidro construída só pra proteger aquele edifício um arraso, né? já tô aqui no centro de Melbourne e eu queria mostrar só uma coisa pra você rapidinho atrás de mim tem o tram tram, o que que é? é um ônibus mas é um ônibus elétrico eu acho que dá pra ver ah é tudo conectado em cabos elétricos da cidade, então Melbourne, principalmente aqui no centro você vai ver cabos pra tudo quanto é lugar esses cabos não são feitos pra enfiar a cidade, muito pelo contrário faz parte do sistema de transporte público mas é tudo bem desenhado, tudo muito bonito não é aquela coisa nada toda eu espero que você esteja me vendo porque tá um sol absurdo lá atrás tô aqui andando agora pelo centro de Melbourne não tem nada de especial, como sempre Melbourne é uma cidade linda, uma cidade muito menor do que Sidney mas é a segunda maior cidade da Austrália e se você for parar pra pensar em Melbourne Melbourne é tipo... difícil de comparar mas Melbourne e Sidney sejam como São Paulo e Rio de Janeiro as duas competem entre si pra ter os melhores eventos, as melhores coisas, aquela cruzada toda o que as pessoas aqui na Austrália falam de Melbourne é que Melbourne é o lado cultural da Austrália então você vai ver muito mais restaurantes, muito mais peças de teatro tudo muito mais cultural você acaba encontrando aqui e ó, o centro tem nada de diferente, igualzinho a qualquer centro comercial do mundo quer dizer, o que tem de diferente é isso aqui, ó olha ali, ó um tram eu ainda vou andar num dele, é um ônibus metido na pesta é um tipo de ônibus mais colonial mas é isso lá vou eu de novo com as minhas andanças eu estou na frente do Tau Hall Tau Hall de Melbourne, tá? porque tem Tau Hall em tudo quanto é lugar que você vai aqui na Austrália Tau Hall é como se fosse um tipo de uma sede da prefeitura ou subprefeituras esse prédio é lindo aliás, é lindo como qualquer Tau Hall daqui da Austrália, é tudo muito parecido tudo muito igual você consegue ver? agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês que é uma curiosidade quem conhece a história do grupo ABBA sabe que eles não são da Austrália mas basicamente foi a Austrália tem que gritar porque a quantidade de tram, tá vendo? desses carrinhos que passam é absurda e faz muito barulho a Austrália foi o país responsável sim por lançar o grupo ABBA internacionalmente não vou nem falar de Eurovision essas coisas que você já está cansado de saber que foi através da Eurovision que eles explodiram mas quando eles vieram pra Austrália teve uma comoção tão grande tudo aconteceu aqui na Austrália através da Austrália começaram a gravar, claro, em inglês e o mundo começou a conhecer lá em cima tem esse esqueci a palavra em português é... balcony é... varanda o grupo ficou ali tá vendo nessas varanas aqui e a população parou essa rua e gritava desesperadamente então quando você vem pra Austrália e você acaba assistindo alguns vídeos do grupo ABBA na Austrália você vai ver muitas cenas deles aqui na década de 80 nesse balcão e as pessoas gritando feito malucas é uma coisa de novo mas olha a beleza lindo, né? o Town Hall aqui de Melbourne recebe também praças de teatro e coisas parecidas gostei já bem mais se bem que o Town Hall de Sydney também recebeu a Lady Gaga que fez um show fantástico fantástico então o Town Hall também tem essa coisa de sobre prefeitura é... shows e por aí vai e tá ali atrás de mim e eu andando aqui pra essa cidade maravilhosa fantástica eu se eu pudesse sinceramente eu me mudava pra Melbourne mas a minha vida já tá toda feita lá em Sydney então não... por que que eu gosto tanto de Melbourne? a cidade é muito linda é muito chique é muito limpa as pessoas são muito mais descoladas e além disso é uma cidade muito menor se você for comparar com o Sydney a cidade é muito fria no inverno tanto que hoje tá 4 graus agora mas também no verão o calor é que é insuportável olha que legal isso I love you doido, né? com folhas eles escreveram I love you eu amo você e tem essa cascata de água atrás então, como eu estava falando aqui de Melbourne o que eu gosto de Melbourne é que a cidade é pungente é uma cidade extremamente cultural uma cidade bonita uma cidade limpa ah, e por que que eu tô aqui? porque eu vim assistir King Kong pois é essa peça de teatro foi comprada pra vir aqui pra Melbourne e não tá indo pra Sydney como a maioria das peças que estreia em Sydney vem pra Melbourne ou estreia em Melbourne e vão pra Sydney essa aqui vai ficar aqui só e acabou então, ó não vou poder mostrar pra vocês mas a peça, claro porque afinal de contas é proibido mas olha só isso é real eles construíram um boneco de 7 metros de altura é um robô mas também é controlado por pessoas tem vários atores por trás do King Kong e é uma mega produção coisa típica de Broadway aliás, como todas as peças da Austrália e eu não podia deixar de vir pra Melbourne porque primeiro eu amo essa cidade e também porque eu queria muito assistir essa peça então, eu tô na rua Collins Collins Street que é a rua chique daqui de Melbourne e a rua que você vai encontrar as marcas de... é mas tem porquê, né? afinal de contas essa rua é tão linda tão chique então, olha aqui atrás de mim Tonti Gabbana Max Mara acho que dá pra ver? é tem Max Mara essa aqui é uma das minhas lojas favoritas Hermenegil do Zena deixa eu só dizer eu acho mais fácil quando eu tenho que comprar terno essas coisas eu sempre compro aqui não por causa da marca mas é porque o caimento deles eu acho perfeito quando eu compro um terno daqui eu não preciso fazer nada não preciso mudar não preciso mudar a altura da calça é simplesmente perfeito parece que foi feito pra mim só vou andar mais nessa quadra e depois eu tenho que tomar um café da manhã, né? porque eu tô varado de fome tem Louis Vuitton atrás de mim dá pra ver o nome? tá aqui, ó Louis Vuitton Paspalho que eu não sei que marca é essa eu chamo de Paspalho e tem tanta coisa chique aqui, ó Emporio Armani Bulgari Termin na França e esse barulho insuportável olha eu acho que os trams são muito charmosos mas é muito barulhento, viu? vamos falar a verdade já tô vendo aqui, ó já tô vendo que eu vou ficar pobre, viu? mas também dá pra eu ficar pobre pra mim, né? porque olha que legal eu adoro Prada também vou deixar de ser classe pobre alta pra ser classe pobre média olha eu aqui nas minhas andanças atrás de mim agora tem muita luz eu não sei se você consegue ver tem a Anzac House eu não sei se isso é um museu ou se é coisa parecida mas se você não conhece a história de Anzac Anzac é bastante famosa aqui na Austrália e também na Nova Zelândia, tá? se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso eu altamente recomendo que você assista a este vídeo aqui onde eu explico aliás, o vídeo é antigo nem repara na qualidade mas o que vale é a história e você consegue entender um pouquinho de Anzac e Anzac também é... bom, enfim, assista esse vídeo que você vai entender e atrás de mim tem a Parliament House que é a casa do parlamento que é onde todos os políticos se reúnem então todas as reuniões tudo que é referente a Melbourne e também ao estado de Victoria acontece nesse prédio atrás de mim que se fosse no Brasil já seria uma zona, né? mas aqui... por que uma zona? porque você sabe que eles nunca se reuniriam mas aqui não o negócio é sério o político vem pra debater ideias pra mudar leis pra fazer pra trabalhar coisa que a gente tem que mudar aí no Brasil também, né? ah, esqueci de falar pra você Namastê se você tá bem, se você tá legal eu quero saber deixa eu mostrar uma curiosidade daqui nessa área que é bem legal tá vendo essas árvores atrás de mim? eles colocam esse tipo de plástico pra fazer com que alguns animais não subam pro alto dessa árvore então o animal acaba não indo lá pro alto acho que é possum essas coisas, né? e esse prédio aqui é maravilhoso que tá atrás de mim que prédio fantástico bom, o lugar é maravilhoso olha que parque fenomenal incrível Melbourne é tudo assim qualquer lugar que você vai é o prédio do tesouro mas o prédio é um show lindo bem colonial não sei que estilo é esse mas eu adoro e aqui ó tá vendo? aqui aqui é tem o símbolo de vitória um show, né? além da parte do tesouro aqui também fica o departamento de educação bom, esse prédio é monstruoso é enorme então deve ter um monte de coisa funcionando aqui mesmo bom, com essa imagem meio estranha, mas com esse sol lindo atrás de mim até porque tá muito frio, tá com 4 graus eu paro por aqui então eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau vamo de trem vamo tchau